Ó, já pegamos o ultimate, tá, gente? Não, esse cara tá morto. Olha a vida dele! É isso, é isso! Ultimate do Alkaifu quebrado, mano! Olá, tudo bem? Que só é louco lá! Tá todo mundo jogando o novo modo de jogo, então hoje a gente vai ver as combinações mais roubadas que você pode fazer de um campeão com outros possíveis três Se você não sabe, nesse novo modo de jogo que ainda tá no PBE, você escolhe o seu campeão e aí quando você começa a partida aparece três ultimates e você vai escolher um deles pra você ter no lugar de uma das suas dos seus feitiços de invocador Então é isso, você vai ter o seu ultimate e de um outro campeão que você escolher Agora que você já sabe as regras, vamos nessa! Aqui temos uma combinação do Echo com o ultimate do Scanner Ele está na base, então você já sabe onde isso vai dar, né? Se você já jogou de Echo alguma vez Utou, apertou R Balanceado, né? Na base tem uma área parada ali com o ultimate da Lux Acho que ela não tá muito feliz E temos aqui um Yasu com o ultimate do Yoni Um Thresh com o ultimate do Kartos Vixe Maria! Aí ficou fácil ativar o próprio R, né, mano? Imagina, cara Você se ligou, ó Ele basicamente usa o R do Yoni Olha, ele usa o R do Yoni pra ativar o R do Yasu Então é como se o Yasu pudesse ativar o próprio ultimate com muita mais facilidade do que ele já consegue o Tornado E do lado dele tem uma área com o ultimate do Amomu, velho Olha lá Foi dar um rolê, cara Tá aproveitando a noite pra passear o carrinho dele, cara É isso aí, mano Rapaz, que que é isso, mano? O mundão tá gigante, cara Olha lá Passeando de carrinho Tá com o ult do Shogat e com a perda dos mortos-vivos Tá gigante o menino Nico com o ult do Nocturne Meu pai do céu, cara Coitado dos caras Ela já deu o ult dela Meu Deus do céu, cara Ó, ela dá o ult do Ela dá o ult do Nocturne Aí fica tudo escuro Ó, aí ela Ela dá o ult dela lá E aí dá o ult do Nocturne Depois, eu acho Porque tem um casting time, né Levemente roubado Temos um eco-cut do Trinda O que aconteceu? Ah, a Yumi Que tá dentro dele Tá com o ult do Do Yumi Do Nunu, cara Olha lá Ó, já tá o tanute do Nunu Ó É, a Yumi Certamente é uma das campeãs Com as combinações mais nada a ver, cara É muito idiota Tá acontecendo, mano Caralho, que que é isso, cara? Tinha um gigante no mato, mano Ai, caraca, é muito engraçado Olha o dano que o... Olha o dano que o mundo dá, velho O cara tá do tamanho de um prédio dentro do mato, cara Parece um fantasma ao mesmo tempo Ó, esse hammer tá afilhado, hein Ó, ele tá cut da Lux Ó, o Pants Esse é um criador de conteúdo bem veterano, cara Ele é um jogador muito bom Já pegou o top 1 lá no servidor norte-americano Tá cut do Azirzão Sem mana Mas acho que não importa Por causa tem esses ultimates aí Muito bom Ó lá Li 5 a 0 O sonho Uhul Aí chutou Foi de qualquer jeito, né? Ih, rapaz É um cladão cut do Shen Quer bagulho mais nada a ver, mano? Não tem nada a ver Por que o cara pegou isso, né, cara? Não tem sentido, gente Eu me pergunto O que que faz o cara pegar essa combinação, mano? As outras opções iam ser tenebrosas Meu Deus do céu, cara Beleza, esse cara Ele pegou Noc com Ashe Tá? E ele tá jogando no bot, entendeu? Ultimate Spellbook é isso aí E os cara Sei lá O que passa na cabeça do cara O cara determinou Que iria jogar de Noc E foi jogar bot Elaine E aí escolheu Obviamente que o ultimate da Ashe É muito maneiro, né? Qualquer campeão, cara Ih, rapaz Ó, tá todo mundo com ultimate disponível Ó, tem um O Twitch tá cut do Malkai Que é muito forte Acho que é a Senna Cut do Kha'Zix Que não tem nada a ver Mas, beleza Dá pra ela ficar viva, né? Olha esse skin do mundão, mano Que coisa de maluco Cadê o... Ah, ela já usou o bagulho da... Nossa, que luta louca Olha Olha lá Agora ele tem o level 6 Opa, opa Deu W no ult do Malkai Maravilhoso Muito bem, cara Confirmado Nocturne Suporte Ou Odecarry Sei lá o que que é isso Olha lá o Vandril Tá com hack, mano Pra variar o Vandril Ele acha os bugs, cara E aí no PBR Não dá pra jogar contra esse cara, mano É Lulu Com o ult do Zero Ah, é a Pix, cara A Pix tá metralhando O ultimate do Zeraf, cara Em vez de sair o tirinho dela Tá saindo 3 tiros do Zeraf Maravilhoso Agora é a vez dele Malfiteira Opa, glorioso Malfitão a pé animal, cara Ih, Malfite com o Noc agora Só vamos Nossa Senhora Quaseira agora Nossa, que demais, cara O que foi isso, cara? Ah, o Ione com o ultimate do Skarner, velho E o Malfite tava com o ultimate do Ione Malfite com o ultimate da Hell Que eu acho que é o mais mech tem Até hoje eu não entendo esse ultimate, mano Meu Deus, que terror, cara O que que era aquilo? Era o Era o Silas Cultimate Olha isso, mano Ó, isso aqui, ó Esse Silas É um Silas Cultimate Da Gwen Ao mesmo tempo que roubou O ultimate do Viego Opa Viegão pra variar Não sabe brincar Tá imortal já No novo modo? Glorioso Roubou o ultimate do Do Sho Provavelmente tá com 700 milhões de vida Ele tá aí, ó Com 2 milhões e alguma coisa 57 mil de dano Balanceado É isso Esse é o novo modo Ultimate Spellbook, gente Tá pronto Tá no Alpha ainda Mas você já pode brincar E se divertir Desde que Não tem um Viego No time inimigo Meu Deus do céu Que isso? Que isso, gente? Ih Crashou? Tchau 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 Tchau, tchau.